A paróquia de São Sebastião, por exemplo, realizou hoje pela manhã uma carreata em comemoração ao dia de Corpus Christi, pelas ruas do bairro. Os fiéis puderam acompanhar o desfile pelas ruas, adorando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Muitos fiéis que acompanhavam uma carreata parabenizaram a igreja por levar a palavra de Deus pelas ruas, pois neste momento de pandemia é mais do que importante. Isso aí que a igreja São Sebastião, a paróquia São Sebastião está querendo mostrar e que todas as paróquias deveriam fazer no seu bairro, é que Jesus, a igreja está dentro da nossa casa, é que Jesus está dentro da nossa casa, independente do problema que você esteja passando. O diácono José Gaspar, da paróquia de São Sebastião, falou com a nossa equipe sobre este momento importante para a igreja e os fiéis. O mesmo ressaltou a importância das pessoas buscarem a Deus, principalmente neste período de pandemia. Aproveitando este momento, eu peço que todas as famílias não estão podendo ir às igrejas para fazer momento de oração, mas façam suas orações em casa, em família. Mas hoje é um dia muito especial para nós católicos, porque hoje nós estamos levando Jesus através da Eucaristia, na casa dos irmãos e irmãs que estão precisando dessa presença de Deus. Obrigado.